Seguinte, hoje teve a festa do governo em cima do nosso desespero, não é verdade? Vocês viram a foto de capa aí, né? E tinha motoristas lá no meio comemorando, comemorando o que é, coisa melhor, coisa do mundo agora, que vai tudo ser perfeito, tudo ser... Pra sindicato, pra sindicalista pelo visto, mas tudo bem, tudo certo. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Né? Bagunça, fala, como se todo mundo confiasse, né? O projeto é de todo mal. Não, tem algumas coisinhas ali que até não me incomodam. Tipo, a parte da gente pagar o INSS, por exemplo, não é uma parte que me incomoda, entendeu? Só que essa parte, principalmente, que é a parte do valor por hora trabalhada, isso é o nosso fim. E é em cima disso que a gente vai ter que brigar, né? E a gente vai ter que fazer uma coisa que muita gente não gosta, muita gente não gosta. Que é, sim, entrar em contato com os deputados, é pedir arrego, se alguém conhece alguém, ir lá. A gente vai ter que mostrar força em rede social, a gente vai ter que mostrar a força conversando com as pessoas, a gente vai ter que mostrar força, principalmente, em uma mega paralisação. Não tem como fugir de uma mega paralisação. Eu vou explicar por quê, né? O governo mandou em caráter de urgência para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Isso significa, parece que tem uma data, eu não entendo bem tudo como é que funciona, tá? Essa parte, o Juliano, que entende muito melhor que nós, parece que tem 45 dias para fazer alguma coisa. Ele vai para o Senado, para o Senado modificar ou não, volta para a Câmara e tal. Eu sei que eles querem aprovar de todo jeito rápido. O governo quer, se mandou em caráter de urgência porque ele quer aprovar rápido. É antes das eleições, porque eles precisam começar a arrecadar, né? E como eu falei, essa parte da arrecadação não é a parte que mais me incomoda. O que me incomoda é a outra parte que, aparentemente, nós somos entregues assim, assim, para os aplicativos, né? Não foi assim, quem sabe? Ó, te entrego os motoristas aqui, mas me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui, né? Essa impressão que dá muitas vezes, tá? Quando a gente olha as coisas como elas foram, como elas foram executadas, vamos dizer assim, né? E um silêncio tremendo dos representantes dos motoristas depois que algum tipo de reunião aconteceu, né? E agora apareceram de novo comemorando. Essa é a parte que me incomoda, esse comemorar, né? Porque não ficou como era o início, inclusive, dessas pessoas mesmo dizendo como é que eles queriam fazer. Ou seja, não ficou de uma forma a comemorar. Tivesse ficado mais ou menos, pelo menos, mas não, não ficou de uma forma a comemorar. R$32,00 a hora trabalhada. Com o aplicativo, com todos os poderes na mão agora de fazer o que quiser com os motoristas de aplicativo praticamente. R$32,00 a hora trabalhada é nada. A gente sabe que é nada. Falando hora trabalhada, não hora disponível. Como a gente já sabe como é que é. Então, por causa desse caráter de urgência, a gente nem tem tempo suficiente, tá? Pra entrar em contato com todos os deputados ou pegar, né? Nem que a gente pegue um deputado por dia pra fazer a movimentação, aquela que a gente vai fazer a partir de amanhã. A gente fala, a partir de amanhã não. Hoje eu tô gravando esse vídeo hoje, que é segunda, a partir de quarta-feira, tá? Vocês estão olhando o vídeo na terça. Então, a gente vai fazer. Já temos o nome da primeira deputada, porque a gente vai ter que focar nos deputados maiores, vamos dizer assim, os mais conhecidos no rusco, os que quem sabe tem um pouquinho mais de poder. A gente vai ter que fazer isso e vai ter que ter, sim, uma mega paralisação. E a gente precisa contar com todos os motoristas, principalmente com todos os canais de YouTube, né? A gente já viu, né, de ontem pra hoje, canais de YouTube tentando botar coisa como menor. Menor, não! Tão botando vocês em desespero. Tá aí agora, a gente tava errado? Entrou em caráter de urgência essa porra! A gente tava errado? A gente tava errado, né? Não era necessário o desespero? Vamos esperar o que que acontece? Esperar o caralho! Já era pra gente estar se mexendo já há muito mais tempo do que a gente começou a se mexer. Os 10 dias atrás aqui, quando, na verdade, saiu a informação, vamos dizer assim, de que tava sendo fechado e da forma que vinha sendo fechado. Né? Então, assim que a gente ficou sabendo o que que ia acontecer, a gente começou a se mexer. Enquanto quem tá com as perninhas pro alto, parece que tá com o seu mais garantido, vindo renda de algum outro lugar, ou de propaganda, ou de canal de YouTube, ou de alguma coisa, quem tá com o seu mais de boa, não, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, não é, né? Tão botando desespero na cabeça de vocês. O outro lá vem dizer que não, olha só, tá, é assim, vem explicar, o careca vem explicar direitinho como é que é, tal, 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 tal. Beleza, o que ele falou não tá errado, mas muito de boa, muito de boa, não vai ser tão complicado, não vai ser tão ruim assim, é essa impressão que dá que ele tá falando desse jeito. Cara, e a revolta, é a revolta, cara, e a revolta que a gente tem que ter nesse momento? Porque não tem como ficar de boa sem revolta com o que tá acontecendo. A gente tem os exemplos, a gente tem todos os exemplos vindo de outros países aí, né? O, 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 o Vicente Califórnia aí, né? Nesse momento que eu tô gravando aqui, eu não sei, acho que tá começando agora, a live, a live dele com, 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 com o Alex, né? O Uber, o Dive da Quebrada VIP agora, e com o Marcão, né? Marcos Fernando, entendeu? Tipo, cara, ali tá muito claro o que que acontece. E com certeza, nessa live, espero que vocês tenham visto, ele vai explicar muito bem como é que é, porque já me explicou outra vez também. Então, então, tipo assim, o aplicativo tem todo o poder. Um exemplo, tá? Tu vai, ah, não vai mais ter dinâmico. Cara, vai ter dinâmico, vai ter aquele horário que não vai ter carro pra atender todo mundo, que vai ter aquela doideira, vai ter dinâmico. Só que assim, ó, lá no final do mês, não vai ser exatamente no final do mês, tá? Mas o aplicativo sozinho, porque ele já, já vem o aplicativo aqui pra calcular a hora pra nós. Já tem, já tem isso pronto, vindo de outros países, tá? Não é uma coisa que o Uber vai ter que pensar em como fazer agora. Não, entendeu? O algoritmo, ó, tu fez bastante dinheiro aqui. Um exemplo, chegou lá no meio do mês, o Rovian tá com uma média de R$60,00 a hora, R$50,00 a hora. Mas os fulaninhos ali tão com uma média, né? Tão com uma média de R$22,00 a hora. Então, pra quem que vai ir as corridas, entendeu? Pra mim, que já tô legal com a minha média hora, pra mim vai vir só as ruim. As um pouquinho melhor vai só pra aquele cara que tá com a média hora menor. Vocês tão conseguindo entender? Aquele cara que não sabe trabalhar, vai vir as melhor pra ele ficar na média hora também. Não vai fazer mais diferença se tu sabe trabalhar ou não. O que tem é isso, e deu, e acabou, e aceita, né? Quando tu puder, ou trabalha mais no início do mês. Sei lá como é que vai ser, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer. Mas, por históricos que a gente tem de outros países, a gente sabe que é uma merda. Só que a gente não pode deixar isso passar assim, desse jeito. Com essa facilidade, com essa tranquilidade, vamos esperar o que vai acontecer. Aí depois que já tiver enfiado no nosso toba bem bonito, a gente vai se mexer pra ver o que vai acontecer. É isso mesmo? É isso que os canais querem, né? É isso, né? Cara, eu vou falar mais uma vez. Vocês, canais da positividade, não é um, nem dois, nem dez, nem vinte, são mais de cinquenta hoje. Os copiadores de outros aí que deram certo. Deram certo financeiramente, não é como o outro aplicativo que eu sempre falo. Deram certo financeiramente, o YouTube tal e tudo mais. Vocês precisam estar junto com a gente. Vocês precisam entrar junto nessa. E ir atrás dos deputados, em fazer o corre, tá? Em pegar o teu público e falar e ir lá pedir mensagem pra ir lá escrever no Instagram da deputada, ligar no Twitter, no Facebook, pedir apoio, dizer que pra nós não tem condição de ser por hora trabalhada. Que tem que ser igual táxi. A gente trabalha praticamente igual táxi. Tem que ser por ganho, por KM e tempo. Tudo bem que a gente não ganhar igual táxi na média de quatro reais no KM. Tudo bem. E faz sentido, entendeu? Mas assim, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente ganha por hora. Sendo que nada que transporta, que roda em rodovia, que funciona por KM, vai ganhar por hora. E o pessoal lá comemorando. Sinceramente. Vocês têm que entrar junto com a gente. Vocês têm que entrar junto com a gente nessa e nos ajudar. Tem que. E vocês, todos aqui que estão olhando, vocês têm que fazer essa cobrança. Vocês têm que cobrar junto com a gente. Tá bom? A partir de amanhã, vocês vão entender como é que a gente vai fazer. Já tá tudo bem organizadinho. Tá? E nos ajudem. Nos ajudem quem tiver precisado, ajudem todos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. E vamos tentar ficar calmo. Apesar da minha raiva e do meu ódio, vamos tentar ficar calmo. Vamos tentar ficar calmo e fazer as coisas com inteligência. Um abraço pra vocês. Like no vídeo que é importante. E precisa ser compartilhado esse, não só esse, como principalmente os próximos. Onde a gente vai ir pra cima dos deputados. Né? Com educação.